Aplausos 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 Sempre está contigo Dizem que estou louca, que o amor é cego Que eu estou perdida, que isso é um mistério E ainda não me importo com a própria sorte Que acredito, que perdoo, que me volto E que não mereço essas horas que me roubam Por isso dizem que estou louca, que o amor é minha bandeira O que já terminou é o seu sonho, desistiu pela vida inteira Por isso dizem que estou louca, que o meu pelo é namorada Junto a mim, me sinto outra Por isso dizem que estou louca, que o amor é minha bandeira Por isso dizem que estou louca, que o amor é minha bandeira E o meu pelo é namorado E o meu pelo é namorado Por isso dizem que estou louca E quem consiga a minha loucura Para sempre estar contigo Obrigada, obrigada! Obrigada a todo mundo que está aqui Um super beijinho para o mundo Muito lindo, muito lindo Obrigada!